Galera de Voltar na Parada Bom, eu descobri um negócio, eu não sei se vai ser buguei ou não No Sonic Lost World, muito estranho aqui, ó No Spin Dash, ele tem o Triple Jump Ele pula três vezes, ó Isso foi muito estranho, espera um pouquinho Abaixei um pouquinho aqui no TV Com Troque Bom, eu vou até terminar essa fase, assim, pra vocês verem Se vocês vão querer que eu mostre, pra aumentar os votos deles Dele no... não me lembro qual era Cassino Park Do Sonic Heroes Cassino Park É só você ir no meu canal e B Tente de novo Ó, vamos ver Você aperta o ZL E fica apertando o A várias vezes Aí você solta Aí você aperta o A, aperta o A Pronto, pulou Também você pode apertar o B e pula Só que o que dá o Home Attack é o A Eita Odeio essas ovelhas Bom, nesse jogo, o Sonic ganhou power-ups E os power-ups foram Esse aqui, ó Que ele escala as paredes Por algum tempo E o power-up Que é o Flying Kick Chute aéreo Que eu vou mostrar pra vocês Quando tiver um inimigo por aqui Aí, ele pulou ali Eu achava muito estranho isso Se você aperta o Y Ele... Ele faz esse negócio assim Que me lembra muito Sonic the Red Jogo 2006 Eu não sei porquê Mas ele me lembra muito Sonic the Red Jogo 2006 Será porque foi o primeiro jogo De Let's Play Que eu fiz aqui no canal? Sei lá Talvez Bom E também tem novos Wisps Que é Não sei o que Asteroid Isso aí Que ele... Nos loopings Ele abre portais Que são pra pegar Red Rings Ele voa E esse barulhinho Pi, pi, pi Que vocês devem estar ouvindo É a quantidade regressiva Pra eles se terem transportado Então vamos lá Puto Tentando pegar esse Red Ring Há séculos Espera aí Concentração Voa, voa, voa Pega Pega essa droga De Red Ring Pega logo Pega logo Pega logo Vamo, vamo, vamo Pega logo Essa droga de Red Ring Não, droga Bom, dá pra dar o Spin Dash Quando ele tá no ar Escalando, ó Do Spin Dash Só que ele fica só por um tempo Como ele também escala só por um tempo, ó Ó, escala só por um tempo Aí ele começa a cair As vidas do Sonic atualizado Vamos dizer assim São iguais a do Sonic Generations Aqui temos o Zez Que é tipo um doente mental Monstro Monstro doente mental Que ele é maluco Vocês vão ver Aí a gente troca de lado Sabe se lá por quê Como E aqui se inicia o Boss A música do Boss É essa Se você ficar esperando um tempo O Homem Attack Vai indo com bolinhas vermelhas E vai aumentando a potência do Homem Attack Então você fica esperando Fica esperando até ele parar O que acontece na Skyrold Zone 4 Você tem que esperar Esperar, esperar Quando chegar no final da cobrinha Vocês vão saber Se vocês votarem Eu falei uma fala do caramba Bom Eu aqui Eu consegui uma Esmeralda Caótica Tem vidros aqui Que eu não vou pegar agora Vou pegar na Lava Montem Aqui, ó Se eu apertar aqui No Wii No Wii U Gamepad Vou apertar no Para aparecer A imagem que está na TV No Gamepad Acontece isso aqui Aparece Use o Wii U Gamepad Para controlar Mas se eu apertar Mas se eu aperto de novo Fica com a imagem da TV Que estava no Gamepad Foi para a TV Mas aqui não fica Use controle com a TV Aqui aparece o mapa Espera Espera a câmera focar Para vocês verem Ai, foca a câmera Focou É isso aqui que aparece É o mundo inteiro Aqui eu tenho que liberar Mil Para eu conseguir jogar Essa fase Só que eu já Tenho mil Então Tem que esperar E aqui Temos a Frozen Factory Só que eu não consigo Acessar Ainda está Tropical Cross Então Eu quero Esses votos Logo Por favor Tá E não deu Para sair Aquele vídeo Em 2014 Deve sair Em 2015 Então Feliz 2015 Se você está Em 2015